Um acordo bilionário pôs fim a uma disputa entre o Bank of America e o grupo americano Fannie Mae, uma das maiores empresas de crédito imobiliário dos Estados Unidos. O banco anunciou nesta segunda-feira que aceitou pagar US$ 11,6 bilhões à companhia de crédito. A empresa Fannie Mae afirmou ter sido prejudicada em operações com o Bank of America ao comprar créditos emitidos entre 2000 e 2008. A companhia considerou que o banco a enganou quanto à qualidade desses créditos, que acabaram causando perdas gigantescas. Fannie Mae é um apelido para a Associação Federal de Hipoteca e foi criada em 1938. A companhia comprou muitos ativos podres, baseando-se em empréstimos imobiliários de alto risco, o chamado subprime. Com a crise de 2008, a empresa teve de ser resgatada pelo Estado americano que comprou ações da companhia.